meus amigos e minhas amigas bom dia aqui é notícia quente em primeira mão eu sou do canal do youtube o nome de meu site é www.vardilnotícia estou aqui no fim de linha da fazenda grande no centro de saúde pericle laranjeira filmar essas pessoas aqui que veio de manhã cedo fazer exame e a fila desse gente que já está e aqui eu estou com as notícias para apresentar para o meu canal do youtube eu osvaldo soares de souza hoje é o dia 25 terça feira 25 de agosto de 2015 estou aqui apresentando essa fila que está grande desse jeito aqui no fim de linha da fazenda grande a mostrar aqui essas pessoas que está todo mundo aqui na fila tem mais ou menos umas cinquenta pessoas eu calculo aqui umas cinquenta pessoas que hoje de manhã cedo está aqui para você ver aqui ó centro de pericle laranjeira eu aqui vou apresentar a câmera aproximadamente para meu lado para mostrar aqui que hoje o dia de hoje vai apresentar para mostrar para mostrar para o canal do youtube esse canal está na internet e eu faço parte desse canal esse canal do youtube aqui para vocês verem que eu vou falar com algumas das pessoas aqui o que foi que vocês vieram fazer aqui alguém alguém vocês estão aqui para fazer o que aqui nessa laboratório desde quatro e meia da manhã desde quatro e meia da manhã para pegar ficha em que até agora isso não dá nem 20 ficha então para vocês verem que aqui tem um rapaz que tá falando que não dá nem 20 ficha Vocês, minhas amigas, vocês vieram fazer aqui nesse lugar aqui, nesse posto de saúde. O pai, o que vocês vieram fazer? Olha aqui, ó. Se vocês quiserem, meus amigos, minhas amigas, dá alguma faculdade. Vou falar alguma coisa aqui, o que vocês vieram fazer aqui nesse posto, ó, o que vocês vieram fazer nesse posto de saúde. Para vocês verem, que essa fila está desse jeito grande. Aqui é posto de vacinação. Todas as famílias estão aqui. Tem gente que está desde quatro horas da manhã. Tem gente que vem aqui até desde quatro horas da manhã. E até agora não foi atendido. E até agora não foi atendido. Para vocês verem, que estamos aqui mesmo. Eu, Oswaldo Soares de Souza, estou com essa reportagem em primeira mão. Aqui tem notícia mesmo, graças a Deus. Porque, aonde eu vou, eu cavo a notícia para essa internet. O meu canal do YouTube. Esse canal faz parte desde 26 de março que eu vim estabelecendo esse canal. Comecei no dia 26 de março. 26 de março deste ano. Comecei com esse canal do YouTube. E aqui vou apresentar. Primeiro vou, está passando aqui os ônibus. Aqui é o fim de linha da Fazenda Grande. O fim de linha da Fazenda Grande. Olha a fila como já está desse jeito. Olha aí, olha. Grande desse jeito. Para vocês verem. Aqui é um movimento de gente. Aqui eu estou apresentando para o site www.vardilnotícia.com.br É notícia quente em primeira mão. Aqui desde o fim de linha da Fazenda Grande. No dia 25 de agosto de 2015. Fala Oswaldo Soares de Souza. www.vardilnotícia.com.br Tudo ok.